olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal para aqueles que não me conhecem o meu nome é bel eu sou a criadora do pedacinho do céu e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns cantinhos que eu fiz aqui no meu jardim se você quiser conhecer os meus cantinhos venham comigo aqui nesse cantinho eu quero fazer um arranjo que agora eu tô dando uma reformulada no meu jardim esse espaço aqui ó fica no fundo da minha casa aí tenho várias árvores aqui alguns arranjos já ó a minha casa tá pra cá aqui é a rua pro lado da rua e eu tô arrumando esse fundo então ali eu tinha colocado aqueles três vasos que eu fiz do projeto dully e agora eu resolvi pôr esse cantinho aqui com algumas bacias de cerâmica então pintei essas coluna tudo na cor cerâmica achei que ficou linda apaixonei com essa cor uma pena que eu tinha só um pouquinho e essa é uma tinta daquelas tintas de passar no chão meu irmão é pedreiro então sobrou um pouco de um trabalho que ele fez e ele me deu mas acabou aí eu pintei algumas bacias também e eu tenho algumas bacias de cerâmica que eu vou colocar aqui então eu vou mostrando para vocês à medida que eu for organizando esse cantinho aí eu vou mostrando para vocês essa bacia aqui ó eu vou montar para mim pôr ali nos meus arranjos é uma das bacias do arranjo também então essa aqui eu escolhi algumas mais suculentinhas aqui ó vou tá colocando vou ver qual disposição que eu ponho para encher que é uma bacia pequena naquela grande eu quero colocar as aquavérias maiores e aí agora mesmo eu mostro para vocês já plantada aí que tá alguns cantinho eu vou mostrar aquele outro depois vou mostrar primeiro esse ó esse cantinho aqui eu pus várias plantinhas esse aqui é um vaso que eu fiz recente eu acho que eu fiz com vocês é aquele vaso que eu fiz junto ó ele é grudado aqui aqui tem um gatinho também né menino lindo tamanho e aí pus várias plantinhas todas sem raiz essa aqui é as plantinha que era da árvore de natal eu tirei e pus todas aqui ó mas já tá bem enraizada ó aí eu pus ela no tempo já ali tem aquele arranjo que eu fiz eu fiz para o aniversário do Alexandre já tá quase fazendo um ano esses filtros que eu arrumei também eu quero tirar essas hastes florais dessa croma mas não tá com pulgão não tá vendo eu tô batendo fazendo uma prevenção batendo eu tô fazendo um vídeo da meu da minha forma de combater as coxonilhas e os pulgões esse aqui ó eu ainda vou mexer nele aqui no meio eu separei aqui para me plantar alguma coisa vou plantar aqui a minha letizia precisando de pôr pedrinha em volta a letizia eu decapitei todas né essas aqui tudo aqui nasceram a minha afterglow ela tava lá no viveiro eu trouxe ela pra cá olha o tamanho dela enorme bem grandona mesmo tem alguns bebezinhos no caule não dá nem pra ver porque ela fica ver se vai dar pra ver os bebezinhos e eu quero fazer a decapitação dela para não ter mais bebê da afterglow essa aqui é Humberto Vila olha Lídia essa aqui que eu achei que é aquela sua que você mostrou no seu último vídeo de comprinhas deixa eu ver se eu consigo por pertinho a coloração achei diferente mas ela tem aqueles pelinhos que você falou bem ásperos então eu acho que é ela de repente quando ela tomar sol aí vai poder eu não tô enxergando nada claridade tá me atrapalhando mas de repente é aquela sua aqui meu mini deserto e agora meu cantinho aqui mostrar pra vocês ó ali o gatinho querendo aparecer também né Nick tá ali lindão e aí eu achei que ficou lindo esse cantinho eu coloquei as pedras não consegui pedras brancas aí essa daqui eu já tinha então eu pus elas mesmo e ficou muito lindo os as minhas plantinhas um pouquinho diferente tem umas aqui que eu não sei que eu fiz de folhinha então eu não sei qual que é essa aqui ó eu não sei qual que ela é essa aqui é uma Darlideio essa eu tô olhando que eu acho que eu pus coisa diferente eu não sei mas essa parece que é a Derezina essa aqui é uma Mondust essa daqui é a Mebina aqui uma outro vaso que eu pintei todos da mesma cor ó só aquela coluna ali que eu não pintei ainda mas eu vou pintar eu pus ela ali só pra mim levantar um pouco aquela bacia essa aqui é uma Mayalen essa é a Sitifu que me ama essa aqui é uma Gavoy de Daphne tudo mudinha essa daqui é a Kelserangiana a Letizia essa eu não tenho bem certeza também fiz de mudinha não tenho bem certeza quem é pus aí pra crescer pra eu ver qual que é essa bacia grande a bacia grande ficou a Bridget Green uma Glauca essa daqui é uma híbrida eu acho que ela é ou é a Blue Prince ou é híbrida da Blue Prince essa daqui é a Peruvian Rose a tinta essa é a Glória ela é maravilhosa essa Glória e olha a coloração que ela tá lindona essa daqui é a Derezina ali tem a mudinha pequenininha dela e aqui tem a grande ó também dá uns filhotinhos muito linda e essa aqui é a Spring Jade olha que linda e assim ficou meu cantinho agora aqui essas daqui essa é a Ialina essa daqui é a Subsensilis essa daqui a Potosina essa daqui também é Potosina é a mudinha da Potosina que eu pinto lá essa aqui é a Suryum essa daqui essa daqui é a esqueci o nome dela agora mesmo eu lembro essa aqui é a Texense Texense Rosa essa daqui é a esse aqui é um brinde que eu ganhei então não sei quem que é e essa aqui é a Dorothy aí essa aqui é a Hanatizuki aí essa aqui é a Hanatizuki é uma deve ser alguma híbrida japonês alguma coisa porque o nome é japonês a do meio é a Teenie Burger então meu cantinho ficou assim gostei demais desse cantinho vou fazer vários cantinhos aqui que o espaço que eu tenho aqui é bem grande é o fundo da minha casa minha casa fica para cá vou mostrar muito não que ali tem uma bagunça bem grande que eu tenho que organizar meus carrinhos ficam ali aqui tem várias vários pneus que eu estou fazendo depois eu mostro para vocês minha bancada ali vou ver se eu viro para não dar sombra vou ver tirar devagarzinho para ninguém ficar tonto aqui está minha antena parabólica o meu cantinho ficou perto da antena parabólica está aqui o meu cantinho e ali a parabólica os vários plantas novas na parabólica os meus shortinhos está ali meus pneus o pneu de glauca eu tirei as glaucas todinha deixei só a do meio e plantei essa margaridinha aqui que é um é um nome bem complicadinho dela já tinha aquele ali que está bem bonito e eu replantei esses que estavam em outro lugar que está bem seco e deixei a glauca no meio as outras eu passei para o chão depois eu mostro para vocês estou fazendo um canteiro de suculentas no chão aí depois eu mostro ali está a minha óleo a dusty hose tem uma polidones e uma glauca eu quero espalhar a glauca para todos os lados aqui esse pneu é um pneu com a uma runione topsy turv está gigantona cada folha de um tamanho enorme então ficou assim meu cantinho meu short lindo uma botina então é isso que eu queria trazer para vocês se vocês gostaram deixe o seu joinha se você não é inscrito ainda se você está chegando agora se inscreva ative o sininho que aí você vai receber todos os vídeos que eu postar as notificações se você quiser assistir se for um conteúdo que te agrada e deixe um comentário gosto muito de ler e responder os comentários e um beijo no coração de cada um de vocês fiquem todos com Deus tchau tchau tchau